A contabilidade hoje é bem mais que uma complexa ciência dos números, tributos e normas. Envolve uma estreita relação entre empresa e o profissional habilitado para desempenhar a função. A contabilidade é uma profissão que gera muita confiança. Então, os meus clientes lá, na empresa que eu trabalhava, a gente se apega. É uma relação não só de confiança, mas a gente tem acesso a informações muito restritas, muito sigilosas das empresas. E a gente acompanha também as fases boas, as fases ruins, lógico, as mais tensas. A gente acompanha isso na vida das empresas. Isso gera um vínculo de confiança entre a empresa e o contador. Atuando desde 2016 no mercado, apesar de nova, essa empresa hoje possui seis funcionários e pretende ampliar o quadro de colaboradores. Pois já atende cerca de 100 clientes, entre pequenas, médias e grandes empresas, com filiais até fora de Mato Grosso do Sul. Nosso objetivo é facilitar a vida dos empresários. Esse é o nosso principal objetivo. Que a pessoa consiga administrar a sua empresa com os nossos dados que a gente fornecer aqui. Na verdade, eu enxergo a contabilidade daqui a 10 anos ou 5 anos. Porque a contabilidade está em uma metamorfose ambulante, digamos assim. Todo ano ela muda e todo ano muda tudo de que a gente fala de contabilidade. O Contix em si, acredito que ele vai estar muito mais ágil do que ele está hoje. Porque a gente consegue atender uma gama muito grande de clientes. O segredo para tamanho sucesso e crescimento é também investir em tecnologia. Pensando nisso, eles estão com uma super novidade para sair na frente. O que a gente está mudando aqui para o escritório e a gente está trabalhando muito é com a parte de BPO financeiro. Que é uma novidade aqui em Campo Grande, mas que já existe em outros lugares do mundo. E até no Brasil já entrou, mas ainda está bem cru mesmo. O que é isso, basicamente? É o empresário chegar na empresa dele e ele ter na tela do computador dele tudo que ele tem para pagar até o final do mês. E tudo que ele tem é vencer de recebíveis até o final do mês, por exemplo. Para ele saber a margem exata com que ele pode trabalhar. Para ele saber como que ele vai administrar as finanças dele com aqueles números. E isso só vem ajudar as empresas na hora de organizar os inúmeros tributos existentes. Hoje o Brasil está entre os 15 países com maior carga tributária do mundo. E um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostra que os brasileiros trabalham 153 dias por ano só para pagar impostos. De fato, é em torno de 153 dias no ano. E isso vem só se aumentando, ele não vem regredindo, ela vai só aumentando. Quando eu comecei com a faculdade, fiz um estudo sobre isso e estava em torno de 97 dias. E hoje a gente já está em 153 dias. Então, quer dizer, em vez de diminuindo, ela está aumentando progressivamente. E de uma forma drástica. Se a gente for comparar, se a gente for colocar isso em números, em uma pessoa que vive hoje em torno de 65 anos e 60 anos. Que é a média do Brasil, como um geral. Se a gente colocar 153 dias, são 5 meses. Isso dá quase metade de um ano. Em 60 anos, a gente está dizendo em 30 anos. São 30 anos para pagar impostos. E com tamanha carga tributária, o serviço de planejamento é essencial para não perder dinheiro. Um dos trabalhos que a gente executa aqui no escritório é justamente a parte de planejamento tributário. É ver se a empresa, qual o regime de tributação é melhor para cada cliente. E nem sempre o Simples Nacional é a resposta para todo mundo. A gente teve um caso no início desse ano, de 2018, de uma empresa que veio para a gente no mês 11. E ele veio como o Simples Nacional. Uma empresa fatura menos de 300 mil reais mês. A gente fez o planejamento tributário no final do ano. A troca de regime de tributação só pode acontecer em janeiro. No primeiro trimestre de 2018, essa empresa economizou 29 mil reais em impostos. Mudando do Simples Nacional para o lucro real. Tchau!